Querido, paz! Seja bem-vindo, sou o Pastor Anier e ó, você está no canal certo! Toda semana uma dinâmica nova pra fazer tua célula crescer e multiplicar. Então, já se inscreva no canal, deixa o teu like, o teu comentário que é muito bem-vindo, combinado? E ó, olha esse material exclusivo que eu preparei pra você, você que é líder de jovens, você que tá liderando uma célula, material bem bacana, um PDF totalmente grátis. É só clicar no primeiro link da descrição que você vai ter acesso a esse conteúdo. Então, bora pra dinâmica! Pra essa dinâmica eu quero ler João 3,16, mas lembrando que você pode adaptar qualquer outro versículo, conforme aí a necessidade da tua célula. Ó, João 3,16 diz assim, Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Querido, olha só, pastor, como que eu sei que Jesus me ama? Querido, ele entregou o seu único Filho pra que a gente pudesse estar aqui hoje, ter vida. Jesus me ama, pastor, é lógico, imagina, eu e você é como se fosse isso aqui, esse copo aqui, aqui dentro tem café, tá, querido? Esse copo aqui. E a gente tá assim, muitas vezes não sabe, não identifica dentro de nós o amor de Jesus. A gente, ah, mas será que Jesus me ama mesmo? Eu tô cheio de problemas, cheio de luta, cheio de dificuldade. Aí, de repente, você é tocado pelo poder do Espírito Santo, você visita uma célula, você vai na igreja, você começa a se envolver com as coisas de Deus, e aos poucos o Espírito Santo de Deus começa a tocar sobre a tua vida. Aos poucos o Espírito de Deus começa a revelar o quanto Jesus te ama. Bem fácil, um copo de café, né, e um pouquinho de leite, você já faz essa dinâmica lá. Deus abençoe, e ó, não esquece, compartilhe aí nas redes sociais essa dinâmica. Abraço, Deus abençoe.